Oi pessoal que assistem o meu canal Hoje a gente vai fazer o velho bebe da patrulha Mas antes eu vou dar um tempo em poder dar seu like E se inscrever aqui no canal Se inscrever e dar o seu like Então tá bom, vamos lá Se inscrever Não vai precisar de fralda Um pote, a peneira e a colher corante Também vai precisar de água Quase me esqueci Meu papai vai me ajudar Fala galerinha, agora a gente vai para fazer o Jelly Bef A gente vai precisar tirar o algodão da fralda E ir colocando os pedacinhos dentro do pote Vamos lá Davi O algodão já tá tudo aqui Agora a gente vai colocar água Oh Davi Já tem Jelly Bef pra mim brincar Não, agora falta água Ah, tá bom Eu vou ficar aqui esperando você Tá virando, tá? Eu vou ter que botar mais água, né? Tá? Ó, que legal Já posso entrar? Já não Já não Só pra cor eu te acudar Tá bom Agora tem que mexer Mexe Eu mesmo não vejo Eu também, mano Ajuda papai Eu também Mexe com a mão Com a mão é melhor Ah, tá bonito Eu vou começar com a colher Que meleca Eu também Eu quero uma melena Uma melena Não, Davi Ah, tá bom Não, Davi Já deu de mexer Agora temos que colocar todo o algodão na peneira e peneirar pra tirar todo o gel Eu também quero Vai Eu também Eu também Eu também quero Agora Davi Agora eu Agora eu Agora eu, mano Que meleca Ui, não tá tudo limpa Também tá caindo tudo ali embaixo Olha ali Olha ali Tá caindo tudo ali embaixo Gente 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 Pode entrar Gente Pode entrar Agora Já bota em uma água Uma Brilhinha, muito, muito de milha, mata tudo, tem que matar tudo, tá? Olha pessoal, assim ficou o nosso velho bebe, agora a gente vai colocar um corante, azul A gente vai ver muito. Música Agora você vai fazer a Brigueira da Patrulha de Zé e Bess E o canto é aqui Música 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 Fiquei todo sujo Vamos sair daqui Todo mundo na piscina Até que eu sou robô, tá sujo Essa foi a nossa banheira de Zé de Bebe Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal, a gente vai continuar a brincar